Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vim filmar pra vocês um pouquinho do bolinho dos dois anos do Ian Que a gente fez aqui em casa mesmo Esse ano a gente decidiu não fazer festa pra poder economizar, né, um dinheiro E aí decidiu fazer um bolinho em casa pra ele, né, só pra comemorar mesmo aqui com a gente, com a família E aí não deu pra vir todo mundo, mas veio algumas pessoas e eu filmei aqui pra mostrar pra vocês Ele escolheu o tema do Thomas, quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que ele já escolheu o tema Eu ia fazer dinossauro, mas ele decidiu que queria do Thomas E aí eu fiz assim, ó, imprimi esse painel aqui na impressora Depois posso até mostrar pra vocês como que eu fiz E a gente colocou balões e vou virar a câmera pra mostrar pra vocês O Ian escolheu, gente, esse tema aqui do Trem Thomas, de seus amigos É muito difícil usar esse tema aqui no Brasil Então eu acabei imprimindo, ó, em folha A4 E juntando uma folha na outra pra fazer esse painel aqui Porque era esse painel aqui que ele queria Aí eu comprei essas bolas aqui junto com esses balões que veio lá da China Eu comprei na Shopee e veio da China, tá? Que aqui no Brasil não tinha E não tinha os outros, só tinha esses daqui mesmo Então eu falei, ah, então só tem esses e vai esses Aí eu comprei dois Comprei aquele número dois ali As bolas aqui Minha avastou, é rouca As bolas aqui E aí, ó, ficou assim Desse lado eu fiz esse painel com algumas fotos do Ian Coloquei uns trenzinhos, ó, como vocês podem ver Tá vendo? E eu fiz assim O bolo, o brigadeiro Que foi a cozinha simples que vocês vão ver aí no vídeo E pronto Esse foi os dois anos do Ian Ele ficou super feliz, super feliz Amou muito Muito mesmo Ficou muito feliz E esse foi os dois anos do Ian Fizemos uma criança feliz, né? Eu não paguei caro Eu paguei nesses balões Sete reais Foi nove reais em cada um Alguma coisa assim Porém aqui no Brasil não tem Então eu queria eles mesmo Veio super rápido Aproveitei e comprei eles dois O dois junto O dois foi baratinho também E essas duas estrelinhas Essas bolas eu já tinha aqui, ó Dos meus adversários do Ian Eu com o Ian fez dois anos, gente Dos meus adversários do Ian Eu tinha essas bolas, então eu não gastei com bola E o mural, como eu falei pra vocês Ó, de foto Aqui tem as fotinhas do Ian Tem foto dele com as tias Com as vós Tem foto dele com os tios Ele pequenininho Com os primos Então esse foi o mural do Ian Desse ano E aí foi isso Um bolinho simples O Ian amou Ficou feliz E é isso Música 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 Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para a vida Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A-G-G-U-I-A Solta, vai solta Amou, gente O Ian amou, amou, amou Ficou super feliz, adorou Ficou super feliz Ficou super feliz Ficou super feliz